A todos um bom Natal, a todos um bom Natal Que seja um bom Natal, para todos nós Que seja um bom Natal, para todos nós Dona tarde a amanhã, ou vais deixar-nos tocar E há uma grande alegria no ar A todos um bom Natal, a todos um bom Natal Que seja um bom Natal, para todos nós Que seja um bom Natal, para todos nós Nesta manhã de Natal, há em todos os países Muitos milhões de meninos felizes A todos um bom Natal, a todos um bom Natal Que seja um bom Natal, para todos nós Que seja um bom Natal, para todos nós A todos um bom Natal Que seja um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos nós Que seja um bom Natal, para todos nós Que seja um bom Natal, para todos nós A todos um bom Natal, a todos um bom Natal, que seja um bom Natal para todos nós. A todos um bom Natal, a todos um bom Natal, que seja um bom Natal para todos nós. Se isto fosse por nada, para todos os meninos, era bom ouvir uns simos tocar. A todos um bom Natal, a todos um bom Natal, que seja um bom Natal para todos nós. A todos um bom Natal, que seja um bom Natal para todos nós. A todos um bom Natal para todos nós. A todos um bom Natal para todos nós.